Jornal Tribuna Mineira, jornalista de Vila Fetá, 16 de dezembro de 2018, pelas ruas de Coração de Jesus. Aqui funcionava a cadeia, depois passou a ser penitenciária e hoje nenhuma, nem outra. Não temos cadeia em Coração de Jesus e também não temos penitenciária. Aproveitando que estamos aqui na Praça Major Elias, para mostrar que a parte de decoração iniciou, quando estivemos aqui da outra vez, não havia plantação de árvores. E também os bancos não estavam colocados. Portanto, valeu a pena muito os reclamos da população, os reclamos da vizinhança, que convivia com uma praça imunda, largada, com problemas sérios de eletricidade, como nós filmamos aqui, fios elétricos aparecendo e agora, valeu a pena a população reclamar. O que se espera é que quem usar os bancos cuide dos mesmos, porque é dinheiro público. Como foi paga a obra não interessa, não interessa, o que foi feito é que interessa. O município vive um momento muito triste e perigoso, politicamente falando. A escola Major Elias. E por incrível que pareça, nesses seis últimos anos, com o governo municipal de Pedro Magalhães Araújo Neto, o popular Doutor Pedrinho e mais os dois anos, ou seja, quatro do Pedrinho e dois anos do Robinho. Esses dois governos não chegaram a fazer cinco obras para o coração de Jesus. Eu falei cinco, um, dois, três, quatro, cinco e vamos entrar agora no terceiro ano de mandato do senhor Robinho e, pelo visto, a Câmara de Vereadores, na sua maioria, concorda que ele deve ficar, permanecer e, se possível, até ser reeleito. Porque tudo foi falado e provado nas sessões da Câmara, de irregularidades, de desvios, de funcionários fantasmas, de gratificações mirabolantes para meia dúzia. Mas uma meia dúzia, realmente, de pessoas que ganham bem. E a maioria, pelo que o Jornal Tribuna Mineira tem acompanhado, a maioria vai continuar apoiando o Robinho Dias. Realmente, o Brasil, o Brasil passa por um momento muito difícil de entender. Muito difícil de entender. Isto mesmo, senhores e senhoras, em seis anos, os dois, e por coincidência, termina em Inho, né? Pedrinho e Robinho, eu espero que o próximo prefeito não tenha nome diminutivo como a sua atuação Na vida política, espero que seja realmente um prefeito sem diminutivo. Sem diminutivo. Espero que seja um prefeito corjesuense, coisa que tanto o Pedrinho e o Robinho não são, para ver se um corjesuense salva o nosso município. Bom dia, bom dia mesmo, de Levila Fetá. Jornal Tribuna Mineira, pelas ruas de coração de Jesus. Jornalista Levila Fetá. Jornalista Levila Fetá